Oi, pessoal! Eu sou a Jéssica Criolésio, educadora de balé da Fábrica de Cultura Parque Belém. No vídeo de hoje, a gente vai começar o estudo sobre batman fondue, que é uma das sequências que a gente faz na barra. Na verdade, no balé, sempre que a gente dobra a perna de base, a gente chama de fondue, né? Tudo que dobra a perna, além de demi-plié. Então, o batman fondue, ele é uma sequência específica que faz parte da composição de uma barra coreográfica, né? Assim como o plié, tandis e gt, a gente tem o batman fondue. E é ele que a gente vai aprender no vídeo de hoje. A gente vai fazer um batman fondue básico, ancroar, que a gente chama, que é em cruz, frente, lado, trás, lado, só, apenas, ponto. Só pra gente trabalhar a extensão do fondue. Então, eu dobrei, eu estiquei. Fondue, na verdade, chama derretido. Então, a gente tem que trabalhar bastante esse caminho, o vem e o vai do fondue. Então, esse vídeo de hoje é basicamente isso. Apenas pra gente conhecer e trabalhar o fondue ancroar. Vamos lá, então? Vou filmar só a minha perna, que é pra vocês conseguirem focar no movimento. Só o movimento de perna e é só isso que a gente vai trabalhar hoje. Então, eu tô lá na primeira, preparei a la seconde do lado, vou trazer no coupé fondue. E fondue, dobrei as minhas duas pernas e vou esticar as duas juntas na frente. Estiquei. Vou trazer de novo. Fondue, dobrei as minhas duas pernas, vou esticar as duas junto. Estiquei. Atrás. Fondue, dobrei as duas pernas. Estico atrás. Estiquei as duas junto. Fondue, dobrei as duas junto. Estiquei do lado e acabei. Percebe o movimento de dobrar, o movimento de esticar. Eu tenho que fazer derretido as duas pernas junto. Agora, vamos fazer no anlé. Preparei lá do lado, vou fazer anlé. Fondue, vou esticar fora do chão. Estiquei. Trouxe a perna de novo. Fondue, empurra essa perna. Uma perna para cada lado. Estiquei, fiquei. Mais um. Fondue, dobro uma para cada lado e pressiono no chão. Estiquei atrás. Estiquei atrás. Mais um. Fondue, pressiona essa perna, empurra a perna no chão. Estiquei ao lado e acabei. A gente tem que prestar bastante atenção no Fondue, nessa força de adução e abdução da perna. Então, eu preciso pressionar a perna de base. Eu empurro essa perna de base para o chão. Eu pressiono o chão e na hora de esticar, eu subo toda a força contrária do que eu empurrei para o chão. Agora, eu vou subir essa força. Então, eu tenho que concentrar todo o meu trabalho motor nas minhas pernas, né? No meu quadríceps e em todo o membro que está trabalhando isso. E, principalmente, rodar andeor de quadril. Quando eu for esticar a perna do Fondue, eu não posso rotacionar ela andedã. E é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Vamos prestar bastante atenção nessa correção, ok? Então, vamos lá. Preparei aqui do lado. Essa perna, ela vem andeor. Eu não posso deixar andedã. Quando ela vai esticar, eu seguro andeor a minha perna de base. Rodo andeor a minha perna de cima e vou rotacionar andeor. Eu não posso esticar o Fondue para dentro e sim para fora. Estou aqui e vou fazer o próximo. Trouxe andeor. Puxo as duas. Puxo, 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 puxo até a perna tremer. Uma para fora, outra para fora. Calcanhar para frente e vou rotacionar do lado. E cheguei. Seguro no quadril. Vou fazer atrás. Puxei. Afundo, 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 andeor. Fiquei. Para fora, para fora e vou esticar lá atrás. Estico as duas. E só mais um. Empurro o chão. Empurra, 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 empurra. Andeor, andeor, andeor. E vou esticar do lado. Estiquei ao lado. Desci, fechei e terminei. Bom, gente, esse é o batimã fondue. Esse é o básico do fondue. Como eu falei, é o fondue en croix. E aí, nos próximos vídeos, a gente começa a coreografar o fondue. Porque ele faz parte de uma das sequências da barra. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E aí, nos próximos vídeos, a gente vai fazer parte de uma das sequências da barra.